Teve sorteio ontem, depois do programa, né? Foi às três da tarde da Copa do Brasil e o Galo descobriu, né? Quem será o seu adversário na Copa do Brasil. É o Brasiliense, tá? Eu sorteio da Copa do Brasil. Tava o grafitão lá. Como é que chama o rapaz lá? Alan Rodrigues, o estagiário, que também é streamer agora também, né? É a onda dos streamers, é a moda. E dos... Como é que chama? Influencers também, né? Influencers de streamer. Conseguiu abrir a bolinha não, hein? Esse não tá indo na academia também não, hein, menino? Essa bolinha aí. Ele tá com dificuldade. Tá com dificuldade de abrir a bolinha ali, ó. E nesse sorteio aí, deu o Atlético contra o Brasiliense. Você achou que ficou de bom tamanho pro Galo aí, Brasiliense? Já foi uma pedra no sapato lá atrás, né, Madri? Depois até se encontraram de novo e o Galo tirou em 2005, né? É, acho que... Azevedo, não pegando um time de primeira, de segunda divisão, você não tem nada o que reclamar, sabe? Acho que ficou de bom tamanho, sim. Mesmo decidindo fora de casa, o Atlético pode muito bem administrar, pode muito bem jogar com um time misto e as duas partidas e passar com tranquilidade. Não dá pra esperar nada diferente de um time que vem de ser campeão brasileiro, vem de ser campeão da própria Copa do Brasil. Se você pega um confronto de primeira divisão, como Bracantino e Goiás, como São Paulo e Juventude, ainda dá pra reclamar um pouco. Tá muito cedo no calendário e tudo, mas nesse caso o Atlético tá tranquilo, tá tudo bem, sorteio bom e dá pra passar sem nenhum susto. Bom, aí agora ele tá no bloco do Atlético, mas como estamos falando dos confrontos aqui na Copa do Brasil, agora é o Coelhão. O Coelhão pegou o CSA. E aí, Vinícius? O que você achou? Eu acho que você colocando o pote A e o pote B, pela diferença de ranking, todos que estão no pote A são favoritos. A América também. O CSA é o time mais competitivo, né? A gente tá acostumado mais a ver o CSA, porque disputa a Série B. Mas a América tem que passar. A América tem muito mais time hoje, com investimento até maior do que o CSA, disputando uma Copa Libertadores. Não dá pra abrir mão da Copa do Brasil pela grana, pela possibilidade de avançar. Então, eu acho que pro América também ficou de bom tamanho. Eu acho que do pote B ali, que eu acho que seria mais pesado nos confrontos, o Cuiabá, que é um time hoje organizado, disputa sul-americana. O Curitiba também, eu acho que seria bom evitar, que é um time que voltou pra Série A. Então, a América fugindo desses dois, ficou de bom tamanho. E aí, Ana? O Cruzeiro apareceu também na telinha, né? No sorteio. Pegou o Remo. Eu achei que ia pegar o CSA, viu? Eu achei que iria pegar o CSA. O torcedor cruzeirense tava... Engasgado. Tá engasgado. Tá engasgado. Tem que ter dois confrontos, né? Garantidos. Pois é. E o Cruzeiro pega o Remo. O Cruzeiro, acho que hoje em dia, tem um elenco muito mais organizado, muito mais trabalhado. Acho que passa. Mas a gente não pode esquecer que lá atrás, no passado, teve confronto na Série B. O Cruzeiro perdeu os dois jogos para o Remo. Então, acho que foi por 1x0 e 3x1. Impressionante, né? Impressionante. E o Remo ainda caiu pra Série C. Exatamente. É verdade. Então, acho que hoje o Cruzeiro tá mais organizado, acho que dá conta. De time mineiro, teve o Tom Benz, né? Que pegou o Ceará. Esse sim, pegou o adversário mais difícil. Não teria muito o que fugir também. Dos quatro, o Tom Benz pegou mais difícil. Teria muito o que fugir, o Tom Benz vai pegar o Ceará. Tá aí o sorteio, então, da Copa do Brasil. Falamos os quatro aqui de Minas pra você, né? E vamos, então, aqui, depois desse sorteio, trazer aqui o Atlético. Falando do clássico, já aproveitando pra emendar aqui. Vamos trazer... Ah, tem uns confrontos? Então, vamos trazer, então. Vamos trazer os confrontos. É só pra ilustrar pra quem não acompanhou, não viu ainda. Tá aqui, ó. Ainda horários a confirmar, né? Nós já sabemos que, por exemplo, Atlético e Cruzeiro, Atlético e Tom Benz, perdão, decidirão fora. Cruzeiro e América em casa. E já sabemos também que Atlético e Cruzeiro não vão decidir no Mineirão, hein? Não vão jogar no Mineirão, a terceira fase. É uma informação de momento aqui agora. Goiás e Bragantino, Atlético e Goianiense e Cuiabá, Tom Benz e Ceará. Falamos aqui, Fluminense e Vila Nova de Goiás, Bahia e Azuris, lá do Paraná. Juventude e São Paulo. Aí, mais ou menos, o Juventude tá mal, né, gente? É temporada, mas, enfim, já é um confronto mais complicadinho. Portuguesa do Rio, Surpresa e Coríntia. Ceilândia e Botafogo. Atlético e Brasiliense. Fortaleza e Vitória. Da Bahia, Tocantinópolis e Atlético Paranaense. Palmeiras e Juazeirense. CSA e América. Remo e Cruzeiro. Altos do Piauí e Flamengo. Já começou a cutucar lá o Flamengo, o Altos do Piauí. E Curitiba e Santos. São os confrontos, então, dessa terceira fase. E a informação de hoje, até ali no portal UOL, lá, a matéria do Vitor Martins, é de que Atlético e Cruzeiro não jogarão no Mineirão. Por quê? Tem show, gente. Tem show no Mineirão. Nos dias dos jogos. As datas aí, no caso do Atlético, 19, 20 e 21 de abril. No caso do Cruzeiro, se eu não me engano, 11, 12, 3 de maio. Ou 10, 11, 12 de maio. Tem que pegar aqui. 10, 11, 12. Tá me confirmando aqui, o Henrique. 10, 11, 12. Então, teremos shows nesses dois dias. E o Independência, só o América pode jogar. Por enquanto, é isso. Vai ter reunião dia 4 agora. Onde é que Atlético e Cruzeiro vão jogar essa Copa do Brasil, hein?